Robson Celeste, o sucesso em volume máximo. Famensa nos teclados, ou buracão das vaquejadas. A internet agora deu um papo mundial, a onda agora é um celular digital. É um aparelho com tanta perfeição, essa comunicação todo mundo acha legal. Foi a internet que chegou com a onda agora, senhor e senhor todos entram nessa linha. É homem, mulher, é adulto e coroa, fica coisa boa e tome o dedo na caixinha. Pra comunicar, existe o segredo, só se comunica deslizando o dedo, é deslizando o dedo que a galera quer. É homem, mulher, deslizando o dedo, é deslizando o dedo que a galera fica, só se comunica deslizando o dedo. Eu vi um boizinho aqui pro clube, com uma namorada e um celular. Camisão de marca, short bem colado, cabelo cortado, estilo Neymar. Chegou na balada, não sofregue o funk, quando cheira o tanque, caiu sem medo. Ele agarrou ela, ela agarrou ele, saiu dando um beijo deslizando o dedo, é deslizando o dedo. Que a galera quer, é homem, mulher, deslizando o dedo, é deslizando o dedo que a galera fica, só se comunica deslizando o dedo. A mulher vai idosa de volta a conduta, o homem sai pra lutar, ela fica no lar. Se maquia toda, fica bonitona, senta na poltrona, pega deslizando o dedo. O zabe com o amante bate o papo grosso, esquece o amor na casa e da vida. As vezes o feijão queima e a carne também, quando o marido vem e não acha comida. E ela diz, temzinho, sabe o que surgiu, a panela explodiu e eu fiquei com medo. E o bem está acreditando que ela conta, que ela bota a ponta deslizando o dedo. É deslizando o dedo, que a galera quer, é homem, mulher, deslizando o dedo. É deslizando o dedo, que a galera fica, só se comunica deslizando o dedo. Alô, ciclo do corrente, alô, Raimundão, estourou-me. Alô, ciclo do corrente, alô, Raimundão, estourou-me. Alô, ciclo do corrente, alô, Raimundão, estourou-me. Conhecer, eu tava apaixonada Quando entrei na pista, foi desesperada Com perca total na minha inscrição Pensava bastante em mim, mas nele eu pensava Vinha um louco, dois me anunciava Que eu perdi a chance de ser campeão O Baxeira conheceu, eu tava apaixonada Quando entrei na pista, foi desesperada Com perca total na minha inscrição Pensava bastante em mim, mas nele eu pensava Vinha um louco, dois me anunciava Que eu perdi a chance de ser campeão Ali eu parei e pensei em cima da cela Eu perdi a vaquejada toda pra ficar com ele Saí no meio do salão à sua procura Não a encontrei, eu fui à loucura Sem saber notícia daquele vaque Saí no meio do salão à sua procura Não a encontrei, eu fui à loucura Sem saber notícia daquele vaque Vendi o meu próprio cabalo com pouco dinheiro Não vou mais em festa, não sou mais vaqueira Se alguém me viu, me chame de loucura Tô vivendo agora minha própria fé Tô vivendo agora minha própria fé Se alguém me viu, me chamem de louca Foi vaquejada, caixada e vaque Pega o boi vaqueiro, não vou escapar Põe o cavalo na pista, deixa a poeira voar Pega o boi vaqueiro, não vou escapar Põe o cavalo na pista, deixa a poeira voar Fui convidada para uma vaquejada Mas eu só tinha vaqueiro e caminhão Entre tão benção com pensão Mas eu ouvia na arquibancada Esse vaqueiro aí não pega nada Com esse cavalo vai passar vergonha Pega o boi vaqueiro, não vou escapar Põe o cavalo na pista, deixa a poeira voar Pega o boi vaqueiro, não vou escapar Põe o cavalo na pista, deixa a poeira voar Entrei na pista desconfiado Peguei o boi muito ruim, caí Pedi adeus pra eu conseguir Saí de lá desclassificado O meu cavalo é pronto pro gado E eu sou vaqueiro, pronto pra boiada Pega o boi vaqueiro, não vou escapar Põe o cavalo na pista, deixa a poeira voar Pega o boi vaqueiro, não vou escapar Põe o cavalo na pista, deixa a poeira voar Saí de lá como campeão Medi adeus e valeu a pena Lá no forró ganhei o moreno Dente presente a meu coração Mas vaquejada é minha paixão E pelo meu cavalo, tô apaixonada Pega o boi vaqueiro, não vou escapar Põe o cavalo na pista, deixa a poeira voar Pega o boi vaqueiro, não vou escapar Põe o cavalo na pista, deixa a poeira voar Pega o boi vaqueiro, não vou escapar Põe o cavalo na pista, deixa a poeira voar Pega o boi vaqueiro, não vou escapar Põe o cavalo na pista, deixa a poeira voar Alô, chiquinho do Carreira, é que estamos juntos! Quem é você que me liga no meu celular? Quero saber o seu nome não quer falar Quem é você que me liga no meu celular? Quero saber o seu nome não quer falar Diz-se coisa tão bonita Que chamou minha atenção Bagunçou a minha vida E conquistou meu coração E agora o que eu faço? Se saber quem você é Sei que sou apaixonado Eu só penso em você Vamos marcar um encontro Pra sair, pra dançar Vai ser um segredo nosso Você pode confiar Vai ser um segredo nosso Você pode confiar Quem é você que me liga no meu celular? Quero saber o seu nome não quer falar Quem é você que me liga no meu celular? Quero saber o seu nome não quer falar Diz-se coisa tão bonita Que chamou minha atenção Bagunçou a minha vida E conquistou meu coração E agora o que eu faço? Sem saber quem você é Sei que sou apaixonado Eu só penso em você Vamos marcar um encontro Pra sair, pra dançar Vai ser um segredo nosso Você pode confiar Vai ser um segredo nosso Você pode confiar Quem é você que me liga no meu celular? Quero saber o seu nome não quer falar Quem é você que me liga no meu celular? Quero saber o seu nome não quer falar Alô Mauro Max, estourou menino Tamo junto Quero saber o seu nome não quer falar Atenção aos teclados Ou furacão das vaquejadas Chegou sem avisar Fiquei sem reação Que dominou meu corpo Perdi toda a razão Agora estou perdida Não sei o que vai ser de mim Que sentimento é esse? Que me deixou assim? Virou minha cabeça Tomou conta de mim Agora não tem jeito Você está pra sempre em mim Será que será que é amor? Será que é paixão? Que me deixa assim tão boba Acelera o coração Será que é amor? Será que é paixão? Que me tira o juízo Mexe com minha emoção Chegou sem avisar Fiquei sem reação Que dominou meu corpo Que dominou meu corpo Perdi toda a razão Agora estou perdida Não sei o que vai ser de mim Que sentimento é esse? Que sentimento é esse? Que me deixou assim? Virou minha cabeça Tomou conta de mim Agora não tem jeito Você está pra sempre em mim Será que é amor? Será que é paixão? Que me deixa assim tão boba Acelera o coração Será que é amor? Será que é paixão? Que me tira o juízo Mexe com minha emoção Vanessa dos teclados Um amor assim igual a você Eu jamais vou encontrar Tô feliz e agradeço a Deus Por ele me presentear Um amor assim igual a você Nunca mais vou encontrar Tô feliz e agradeço a Deus Por ele me presentear Com você Sou a mulher mais feliz O universo é você A minha fonte de prazer Meu amor Arrasando meu bebê Meu amor Tô feliz com você Meu amor Arrasando meu bebê Meu amor Sou feliz com você E você é tudo pra mim Um amor assim igual a você Eu jamais vou encontrar Sou feliz e agradeço a Deus Por ele me presentear Um amor assim igual a você Nunca mais vou encontrar Sou feliz e agradeço a Deus Por ele me presentear Com você Sou a minha fonte de prazer Sou a mulher mais feliz Sou a mulher mais feliz O universo é você A minha fonte de prazer Meu amor Arrasando meu bebê Meu amor Tô feliz com você Meu amor Arrasando meu bebê Meu amor Meu amor Tô feliz com você E você é tudo pra mim Eu anos Tô feliz com você Um amor Nossa exclusão Participação Cara a nós Meu amor A noite você me ligou E eu não pude acender Deixou uma mensagem no meu celular Pedindo uma chance pra gente voltar Eu volto, eu quero Aceito o teu amor Nós fomos felizes Foi bom enquanto durou Pra gente ficar junto Pra gente ficar juntinho de novo Pra gente ficar junto O nosso amor é quem te pega fogo Pra gente ficar junto Pra gente ficar juntinho de novo Pra gente ficar junto O nosso amor é quem te pega fogo Na noite você me ligou E eu não pude acender Deixou uma mensagem no meu celular Pedindo uma chance pra gente voltar Eu volto, eu volto, eu quero Eu volto, eu quero Aceito o teu amor Nós fomos felizes Foi bom enquanto durou Pra gente ficar juntos Pra gente ficar juntos Pra gente ficar juntinho de novo Pra gente ficar juntos O nosso amor é quem te pega fogo Pra gente ficar juntos Pra gente ficar juntinho de novo Pra gente ficar juntos O nosso amor é que te pega fogo Pra gente ficar juntos Pra gente ficar juntinho de novo Pra gente ficar juntos O nosso amor é que te pega fogo Pra gente ficar juntos Pra gente ficar juntinho de novo Pra gente ficar juntos O nosso amor que te pega fogo Esquece o que rolou em si na sua Acabou! Acabou! Vanessa dos teclados, ou uma gru das maquijadas Robe só o CD, o sucesso em volume máximo Eu apaguei o seu número do meu celular Que você me fez, eu não vou perdoar Você só machucou o meu coração Desculpa, mas agora eu vou te falar Você não soube me valorizar Mas agora eu tomei uma decisão Sai, sai, dai da minha vida Sai, sai, juro não te quero mais Você me mostrou que é o amor de ilusão Sai, sai, sai da minha vida Sai, sai, juro não te quero mais Mas, mas, pra você eu fui só mais uma opção Esquece o que rolou entre nós dois Acabou! 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 Esquece o que rolou entre nós dois Acabou! Acabou! Eu apaguei o seu número do meu celular Que você me fez, eu não vou perdoar Você só machucou o meu coração Desculpa, mas agora eu vou te falar Você não soube me valorizar Mas agora eu tomei uma decisão Sai, 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 sai da minha vida Sai, sai, juro não te quero mais Mas, mas, você me mostrou que é o amor de ilusão Sai, sai, sai da minha vida Sai, sai, juro não te quero mais Mas, mas, pra você eu fui só mais uma opção Esquece o que rolou entre nós dois Acabou! Acabou! Esquece o que rolou entre nós dois Acabou! Acabou! Esquece o que rolou entre nós dois Acabou, acabou Esquece o que rolou entre nós dois Acabou, acabou Esquece o que rolou entre nós dois Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa brome Não precisa de salto, ela para o baile, só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilhante e brilhante Como joia rara no tipo de amante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa gatinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa gatinha pra ninguém roubar Ela é toda, 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 toda Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Amém.